Música Fala galera do canal Caveira Clash Agora nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que teve de melhorias no jogo aí, o que teve de atualização A Supercell lançou tudo de uma vez, já lançou as sneak peeks, já lançou a atualização A primeira sneak peek que eles lançaram aqui, que saiu na madrugada aqui no Brasil Foi o Dispersor de Ar, que é essa defesa aqui que eu estou construindo agora Que está aqui também na parte das novidades, você vai poder ver aí Dispersor de Ar, ele vai estar jogando uma rajada de vento, empurrando as tropas aéreas para dificultar os ataques aéreos Talvez eles estejam achando que o pessoal estava detonando muito com esses ataques aéreos A parte dos clãs favoritos, como já tinham dito, que ia rolar Lá aqui você vai poder gravar até 30 clãs favoritos, ficar mudando Às vezes o clã dos seus amigos que você quer dar uma olhada Que essa parte dos clãs está aqui Veio aqui uma nova ferramenta aqui na parte onde você clica para ver o perfil do seu clã Então está aqui os favoritos, você vai gravar os seus clãs Vou mostrar uma imagem para vocês aqui no vídeo Onde está mostrando aí a tag que tem também Que cada vila vai ter uma tag diferente, mesmo você mudando o nome da sua vila Coisa que eu fiz ali, mudei para Caveira Clash Você vai ter uma tag, aquele número ali não vai alterar mesmo você mudando o nome da sua vila Que é uma das maneiras da Supercell ter o maior controle sobre as vilas E talvez ele ficar de olho no pessoal aí que usa os hacks Então o pessoal que usa o hack tem que ficar ligeiro, que faz vídeo Se o pessoal pegar talvez a sua tag pode ser que ele te dê um ban De maneira mais fácil no jogo aí Outra coisa que saiu aqui da atualização Foi quando você for atacar na guerra Vai aparecer aí esse algo novo no ar que está escrito aqui Vai aparecer as tropas que você tem, se está tudo certo Se está tudo certo vai ter o ok, se não vai ficar com esse ponto de exclamação Para ver se você já tem todas as suas tropas no castelo Mostrar se você já tem tudo pronto ou não Porque às vezes você acaba esquecendo Clica, ataca, faltando tropa E aí dá um cagalhaço Você acaba aí não fazendo o 100% Certo? Teve também um bug logo que teve a atualização Eu fiquei sabendo, mas não deu tempo porque eu estava no trampo Então não deu tempo de eu fazer Mas teve um bug aí que o pessoal pôde alterar aí Os muros, fazer a melhoria dos muros Usando o elixir também Dos muros, igual teve naquela outra vez Mas rapidamente já teve outra manutenção Eles já arrumaram isso Os muros aí, você pode ver que já Só mesmo com moeda, só a partir do 8 mesmo Que é com o elixir Eles já arrumaram esse bug aí A gente pode ver agora Vamos alterar alguma coisa aqui No clã aqui Vamos lá no editar aqui Não, não vou mandar mensagem não Vou editar aqui, vou editar Vou editar aqui, eu vou mudar aqui O tanto de troféus para entrar no clã Vou salvar Olha lá, já aparece na hora Atualizou as configurações do clã Então vai dar para saber quem está mudando as configurações do clã Está funcionando legalzinho essa ferramenta As tropas agora não vão ficar perseguindo mais as defesas Que às vezes saem aquelas caveirinhas Que ficam longe, tropas do castelo Também corrigiu o problema aí Com as defesas Que às vezes elas miravam as tropas Que ainda não estavam Ainda dentro do raio ali Do perímetro que elas atingem Elas miravam janelas Outra coisa que mudou também Que agora quando for procurar É coisas no... mudança lá no... mudança For procurar vilas no multiplayer Vai ser mais rigoroso Assim, quando você é um CV Nove, ele vai taxando CVs nove Ele não vai ficar tanto Pegando vilas baixas Ele vai ficar procurando CVs Que tenha o mesmo tanto assim De nível que você Para não ficar tão desigual A gente não ficar atacando vilas mais baixas E assim dando um sabugo nas vilas mais baixas E os caras às vezes até desanimando De jogar Então teve bastante melhorias aí Que a gente não vai visualizar Na guerra também falaram que Na guerra eles vão procurar vilas mais compatíveis Porque às vezes na guerra Você tem umas vilas mais upadas E acaba pegando as vilas mais fracas E acaba fazendo uma guerra full estrela E os caras não tem nem como ganhar a sua vila Então teve umas melhorias aí Internas aí no jogo Que ao passar do tempo A gente vai começar a visualizar Certo galera? Então foi isso aí que teve de atualização Não teve tropa nova Não teve tanta coisa Mas teve a mudança de nome Que muita gente pediu Que foi legal E no outro vídeo aí Que eu mostrei Que eu vou colocar aí Na descrição do vídeo aí Para quem quiser acessar A compra de gemas Também ficou mais fácil Não vai precisar ir mais Do cartão internacional Beleza galera? Então é isso aí Deixa um abraço para os inscritos E que venha outra atualização E que venha com tropas novas aí Para nós Beleza galera? Um abraço aí para vocês